A gente está a caminho da nossa próxima parada da Expedição Tecroz, mas antes, olhem aqui onde a gente parou, que é maravilhoso. É na cidade de Laguna, o farol de Santa Marta. Ele foi construído em 1891 e uma curiosidade é que Garibaldi, durante a Revolução Farropilha, afundou o navio nessa Bahia. Atualmente, esse ponto é utilizado como mirante aqui na cidade de Laguna, para observar animais marinhos, como leões marinhos e botos. Inclusive, naquela Bahia ali atrás, entre os meses de agosto e setembro, é possível observar as baleias francas com seus filhotes. Nós descemos agora do farol, aí a gente parou aqui na prainha, almoçamos nesse restaurante Maré Mansa, que é bem gostoso, uma comidinha caseira, local, e além dele, aqui na Orla, tem várias outras opções de restaurante para vocês comerem, almoçarem, curtindo a vista do mar. Maré Mansa, que é bem gostoso, é bem gostoso, é bem gostoso. A gente foi dar uma voltinha na cidade de Tramandaí para conhecer e avistamos esse parque eólico, resolvemos dar uma parada por aqui. Essa é a vantagem de fazer sua viagem de carro, né? Tudo que você vê de interessante no caminho, você pode parar para conhecer. É interessante que esse parque eólico tem 31 aerogeradores com capacidade de gerar energia elétrica para uma população de 200 mil habitantes. E outra coisa curiosa é que ele tem uma altura, gente, de 138 metros, o que equivale a um prédio de 50 andares. Uma das principais atrações para quem visita a região de Tramandaí são as dunas de areia. Inclusive, entre elas, se formam alguns lagos naturais. E o pessoal chama essa região de Lençóis Cidreirenses. Na temporada de verão, você consegue encontrar por aqui uma diversidade de esportes radicais, como kitesurf, windsurf e até quadricínio. Chegamos em Torres. A cidade que é conhecida pelo maior festival de balonismo da América Latina. E nós estamos aqui no Parque José Lutzenberg, que é a principal atração turística da cidade. Esse parque também é conhecido como Parque da Guarita e todos os anos atrai milhares de turistas que vêm admirar o contraste das torres basálticas com o mar. Inclusive, o nome da cidade de Torres se dá justamente por conta dessas formações rochosas. que ocorreram devido a eventos vulcânicos da época da separação do continente africano e americano. O parque aqui é um sítio geológico e você encontra diversas atividades de lazer, como trilhas, o próprio acesso às praias e também restaurantes e tudo mais. É um ótimo lugar para passar o dia. Muito legal. A gente encerra aqui mais uma parada da nossa Expedição Tecroff. E esse é o nosso último destino litorâneo. E vamos para o interior do Rio Grande do Sul, Gramado. Volkswagen E vamos para o interior do Rio Grande do Sul, Gramado. E vamos para o interior do Rio Grande do Sul, Gramado.